Fratura de criança, que é muito interessante, mas que não é tão comum de cair em prova, mas assim, pode até cair em prova, só porque eu tô falando que não é muito comum de cair em prova, então é bom você saber. É o seguinte, a fratura em toros. O que é fratura em toros? O que é toros, João? Tóros é esse negocinho aqui de uma pilastra da Grécia. Então alguém muito culto, essa galera que faz nome de fratura é gente muito culta, então não dava pra ser eu, porque se eu fosse botar um nome de fratura, eu ia falar, fratura do pé da pilastra. E o cara não vai botar um nome de fratura, fratura do pé da pilastra, ele vai botar a fratura em toros. Nem sei o que é um toros. O toros é esse aqui, ó. Essa bordinha aqui, ó, proeminente na pilastra. Então a pilastra vem bonitinha regular, de repente ela tem uma proeminência perto da sua extremidade distal. O osso fraturado da criança, às vezes ele dá essa arqueada e a cortical, ela dá essa apiculadazinha ali, indicando que está fraturada a cortical, mas faz só o biquinho. É por isso que eu bato tanto na tecla do seguinte, osso não tem biquinho, osso não é passarinho. Osso não pode ter nenhum biquinho. Olha aqui, olha esse osso aqui. Se você for olhar, se você for mais, estiver começando a olhar, e olhar só essa incidência aí, você vai achar que tá normal. Mas não tá normal. Por quê? O osso tem que ser extremamente regular. Beleza? E olha como ele tá aqui. Ele vem regular, mas ele faz um biquinho. Você tá vendo que tem um biquinho vagabundinho aqui, ó? Tem outro biquinho aqui, vagabundinho aqui, ó. Tá péssimo ali, ali. Ficou péssimo o desenho. Mas repara o biquinho sutil, ó. Viu? Tem mesmo, não tô inventando não. E, opa, e esse aqui também, sutil. Então, esse biquinho sutil, cara, não é uma exclusividade de fraturas de crianças, tá? Qualquer osso que você pegar, que faz um biquinho, mas se a gente tá com dor naquele local, é fratura. Você não precisa ver o traço da fratura, a lucência da fratura. Se tiver biquinho, existe uma fratura impactada ali, beleza? Existe uma fratura impactada ali. É como se você pega o osso, e aí você exerce uma força sobre ele aqui, e dentro do próprio osso, ele se quebra, tá? E é como se o osso tentasse entrar no outro osso. E isso acaba fazendo surgir um biquinho aqui, tá? Só que, às vezes, isso é tão sutil, esse processo interno aqui é tão sutil, que nem cria uma área de lucência, beleza? Porque, simplesmente, o osso vai se compactar ainda mais nessa região aqui, ó. Às vezes, até fazendo uma areazinha mais esclerótica, como a gente vê esse traço aqui, essa linhazinha branca aqui, que é uma linhazinha mais esclerótica, beleza? Agora, detalhe que eu já falei é o seguinte, nunca se contente com apenas uma incidência. Faça sempre, pelo menos, duas incidências, porque, às vezes, vai ser muito mais fácil, na letra B do ABCDE do osso, seguir a borda e ver a fratura como um degrau, como um biquinho, como um desnível, como uma entradinha, como qualquer coisa. A letra B do ABCDE do osso é seguir as bordas dos ossos, não por acaso, por causa disso aí. Você sempre tem que ter muita atenção para a borda do osso, tá?